e vamos lá vamos mostrar como resolver o problema de duplicação do controle no DS4 Windows primeiramente você vai vir aqui em configuração configuração de controle de drive clica aqui e você vai instalar aqui ó vai clicar aqui ó opcional aqui ó está o raid drive beleza eu não vou instalar aqui porque eu já tenho eu vou inclusive vou até abrir aqui ó e vai abrir aqui vai falar agora eu já tenho então eu não vou instalar porque que eu já tenho fazendo essa instalação aqui ele vai pedir para reiniciar o seu pc você reinicia depois abre o DS4 Windows e você vai ver que vai criar essa opção aqui ó raid configura configuração cliente você clica nessa opção vai abrir essa opção aqui é o raid na versão 1.0.122.0 clique device aqui ó no meu caso não tá duplicado o meu controle deixa eu iniciar aqui tá duplicado o que não era para tá duplicado vamos fazer um teste de novo agora não tá mais duplicado ó pode ver que tá reconhecendo só só um controle o painel de controle ó só o controle do xbox 360 que é a saída do DS4 Windows Beleza então o que acontece é porque tá marcado essa opção aqui ó esse aqui é o controle nativo que é o controle ps4 tá é o controle então se eu marco essa opção aqui eu vou contar esse controle eu não quero que esse controle reconheça como padrão pelo pelo Windows por exemplo vou desmarcar aqui vou conectar de novo aqui ó aí vai duplicar o controle porque eu desmarquei a opção aí vai aparecer um x aqui ó vou clicar em configuração painel de controle perceba tem dois controle conectado controle nativo que é o DS4 PS4 né meu o DS4 normal e a saída do DS4 Windows que é como Xbox né se você vir aqui a editar eu botei aqui para emular com uma saída de Xbox então vem aqui raid device marca a opção do seu controle que tu não quer que reconheça deixa só o DS4 Windows a saída do DS4 Windows que é no meu caso aqui é o Xbox 360 360 e marca essa opção aqui ó enable device reading beleza e aqui no caso ele vai ocultar ele vai ocultar o que tu selecionou aqui e aí que tu vai fazer ó aí eu vou desconectar e conectar de novo se por acaso você marcar essa ó pode ver agora não tá duplicado se aparecer o vizinho aqui ou cadeado é porque não tá duplicado tá no meu caso aqui apareceu no cadeado mas tá tudo certo não tá duplicado ó isso é isso que interessa aqui em raid aqui ó se você marcar essa opção aqui é marcar o teu controle que você não quer que reconheça e deixar só o Xbox marcar o enable que device e aí depois iniciar aqui para conectar o DS4 e não reconhecer o controle que tu faz tu reinicia o PC e faz o processo de novo beleza é bom sempre reiniciar a quando faz a instalação do raid e é isso aí beleza só fazer isso aí que é sucesso falou rapaziada